Fala aí rapaziada do nosso canal Total Plus 99 trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e nesse vídeo trazendo o debate aí onde os comentaristas falaram sobre o clássico paulista entre São Paulo e Palmeiras 0 a 0 no Morumbis, primeiro tempo muito amarrado, truncado, sem bola, passou bem longe do gol e aí já no segundo tempo um jogo mais aberto onde as duas equipes tiveram oportunidades, Palmeiras teve uma oportunidade com Lázaro, onde o Alisson tirou praticamente dentro do gol e o São Paulo teve uma chance onde quase o Caleri fez um golaço de calcanhar. Não teve gol para as equipes né e aí ficou 0 a 0, acabou o clássico. Antes de soltar o vídeo quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do São Paulo, tudo do tricolor paulista, você encontra aqui no nosso canal Total Plus 99. Então vamos aí para o debate e daqui a pouco nós estaremos de volta. Ele decide só colocar um e coloca o Rames e não algum outro reserva. A partir daquele momento, só com três substituições, uma delas o Rames, o São Paulo deixa de conseguir pressionar o Palmeiras o tempo todo. E aí eu acho que o Palmeiras já também passa a querer o empate, a fazer um pouco de cera, demorar para bater lateral, cair jogador e aí os dois amarraram no empate e foi a partir da troca do Rames, para mim acabou o jogo nessa circunstância. E aí para o São Paulo foi pior, como eu disse, mas para o Palmeiras também não é um resultado bom, considerando a classificação do brasileiro, como o Massa falou. Os dois já jogaram um clássico, os dois já jogaram fora de casa, os dois já jogaram contra o Flamengo em quatro rodadas, tudo isso é considerável nesse momento, mas os dois ocupam posição no brasileiro bastante incômoda nesse momento. Massa, e sobre o Abel ali, o que ele falou, eu exijo dos meus jogadores comprometimento com bola. E aí, eu não sei se ele estava falando do lance principal, o lance do jogo que o jogador do Palmeiras chutou até meio fraco a bola, né, que o Alisson salvou e tal. Não, ele está... Desculpa, você quer concluir? Pode concluir, por favor. Não, mas eu só queria saber. Não, ele está se referindo a esse novo modelo do Palmeiras jogar. Esse modelo foi colocado em prática contra o Flamengo e ontem, novamente. Consiste em? Consiste em marcar o adversário... Pressão o tempo todo. Alto, pressão e com perseguições curtas. Muitas vezes longas, quando o Danilo saía lá de trás para marcar o André Silva e ir atrás dele o tempo todo. Em alguns momentos, ele conseguiu ganhar a bola do André, teve a bola. O Danilo foi um dos jogadores... Danilo? Murilo. O Murilo, perdão. O Murilo foi... Caçando o André. Exato. E ele teve alguns lances no jogo em que ele chegou até a área... Oi? Gustavo Gomes. Gustavo Gomes do Caleri. A gente viu essa marcação contra o Flamengo e vimos ontem de novo. Isso é novo, tá? Nesses quase quatro anos do Abel, eu não tinha visto... Caçadas individuais. Marcação alta, o tempo todo, o tempo todo. Quase o tempo todo, porque não dá. Tem horas que o adversário passa, tem horas que o adversário tem escanteio. Mas como princípio de jogo, na forma de defender, tem uma mudança e ela é significativa. E ela traz coisas boas e coisas ruins, como tudo na vida. O que é que traz de coisa boa, né? O São Paulo é um adversário que sabe enfrentar o Palmeiras nesse período do Abel, né? É um equilíbrio muito grande. Sete vitórias pra cada lado, nove empates agora, em termos de resultados. Mas eu, olhando pra isso, eu gostei do que eu vi do Palmeiras, nesse sentido de você derrubar um pouco os 50 mil torcedores, derrubar um pouco a pressão, derrubar um pouco o São Paulo com poste de bola no campo de ataque. E acho que funcionou muito bem. Na marcação funcionou muito bem, os encaixes foram bem feitos. Só que isso traz uma dificuldade, né? Quando você, o adversário, e aí o Zubeldia foi bem, quando ele coloca o Ferreirinha e o Abel mexeu também, tirou o Marcos Rocha, colocou o Mike, ele trocou os dois laterais, você causa no time um desgaste físico sobrenatural. Os dois laterais, os dois volantes, são jogadores que se esfalfam em campo, porque eles vão correr pra frente e pra trás. 20, 30 metros o tempo todo, né? Então, acho que esse trabalho tem sido bem feito no Palmeiras, porque contusão mesmo até aqui, muscular, nós só tivemos no Mike. Essa mudança de forma de jogar vai trazer essa dificuldade a ponto dele ter que usar as cinco substituições. E vai ter que usar mesmo. Se continuar nesse modelo, vai ter que usar. E quando você, o adversário, consegue, por mérito ou por uma desatenção, vencer esse espaço, você vai ficar no mano a mano com o adversário, que foi o que aconteceu no lance do Caleri, quando o Ferreirinha escapou lá pelo lado esquerdo. E falta ao Palmeiras um ajuste ofensivo. Aquilo que o Abel fala, de você segurar um pouco mais a bola como retoma, buscar um companheiro pra fazer a tabela. A gente percebe isso. O Palmeiras dá muito lançamento longo, quando o adversário se propõe a dar como contraveneno a marcação alta. E isso é uma coisa que o time precisa evoluir. Precisa evoluir sim na finalização, ser mais efetivo, porque, cara, o Palmeiras fez um gol só em quatro rodadas do Campeonato Brasileiro. Só o gol contra o Vitória, na ida. Exato. Então, eu não posso ser desonesto intelectualmente de não contar o resto. O Palmeiras fez três gols no Del Valle, fez gol no Liverpool, fez gol no São Lourenço. Ok. Mas em Campeonato Brasileiro, o recorte é esse. E acho que vai precisar ajustar esse modelo de marcação alta. E, tecnicamente, ainda alguns jogadores mal, especialmente ontem o Hendrik. Ele errou todas as decisões que ele tomou, os domínios de bola. Talvez seja um momento, eu sei que a torcida do Palmeiras quer usar, tem que usar, vai embora. Talvez ele esteja desgastado fisicamente, não sei. Talvez. Porque ele está errando todas as decisões. Ontem ele errou todas as decisões. E o Rony é um jogador que o máximo que ele está conseguindo fazer é atrapalhar o adversário. Como bem disse o Arnaldo aqui na redação. Porque, tecnicamente, a bola não dá sequência, o jogo não flui, não anda. Ele não está definitivamente numa boa fase. Agora, do ponto de vista do campeonato, o resultado foi péssimo para o Palmeiras. Mas, do ponto de vista de entender o que é um clássico e jogar fora, foi um bom resultado. O que marca aí, o que pega, é você perder do Inter como perdeu, né? Um time que não estava nem aí no campo e tal. E esses pontos vão fazer falta. O Palmeiras tem agora o Botafogo quinta. Tem o Cuiabá na sequência, né? Cuiabá, Atlético Paranaense, depois... É... Cuiabá, Atlético Paranaense em casa, Crisciú e depois o Vasco. São esses quatro jogos, não sei se são nessa ordem aí, que o Palmeiras vai ter que fazer ponto para poder subir e encostar ali no G4, ficar perto do líder, perto do G4, enfim. É um campeonato brasileiro de recuperação pelo resultado ruim contra o Internacional. O resto está dentro do contexto. Achei que o Gustavo Gomes fez uma das suas melhores partidas. Marcar o Caleri não é fácil, ele marcou bem. Marcou de forma leal, dura, mas leal. Eu acho que o Palmeiras tem um novo modelo, um novo olhar no jeito de jogar. E acho isso bom que o Palmeiras tenha, mas ainda precisa de ajuste ofensivo quando você recupera a bola, né? Você recuperou a bola perto do gol adversário, é preciso que os jogadores estejam mais próximos para jogar. O Nivaldo Lopes aqui fala, esperando o comentário do Massini. Está aí, já acaba de ver o comentário do Massini, meu caro Nivaldo. É, o Vessoni, comentário do neutro. O jogo foi bom ou foi ruim? Quem poderia ter ganhado? Ele foi estratégico e muito dentro do que a gente imaginava. Lembra o nosso palpite aqui? Quase todo mundo, um a um? Um a um já até. Porque estava muito caro ali de um jogo de embate. A gente falou disso daqui ontem também. O Abel, o Palmeiras do Abel, da Taca e Supremacia no Corinthians, no Santos. Mas no São Paulo nunca foi assim e, pelo visto, nunca vai ser. É alguma coisa que encaixa, que ele também tem a sua dificuldade. A minha leitura que eu faço dessa lance do Abel, eu estou muito satisfeito com meus jogadores sem a bola, mas com a bola está faltando. Eu acho que o que ele, pelo menos na minha visão, é o meu time marca bem, tem ambição por parar o adversário, só que quando eu estou com a bola eu preciso ter ambição de ganhar o jogo. E talvez isso possa estar faltando. O Palmeiras, com todo o seu investimento, seu dinheiro, seu time, é um recorte pequeno. Ok, é pequeno. Ele tem o segundo pior ataque do Campeonato Brasileiro, gente. É o segundo pior. Só o Cuiabá não marcou nenhum gol. E aí vem o Palmeiras. Com o poder que o clube tem, ofensivo, com tantos jogadores de qualidade, realmente chama atenção. Ah, beleza, pegou Flamengo e São Paulo. Sim, e o Inter, né? Pegou três candidatos ao título. É uma tabela um pouco, um tanto quanto ruim, nesse sentido, para o Palmeiras, assim, o começo é muito duro. Mas chama atenção. Um gol em quatro, recorte pequeno, mas vamos ficar de olho. Então me parece um Abel que sabe que o time dele pode fazer defensivamente, mas que ofensivamente ainda tem muito a melhorar e falta talvez ambição de sair para o jogo na hora da bola, de se impor um pouquinho mais ofensivamente. Uma mençãozinha ao Rafael, de novo, pegou uma bolinha importante, a bolinha do jogo. Ele não faz a super defesa, ele não é aquele cara que, o destaque do jogo, mas de novo, ele vai ali, aquele lance estava 0x0, bonitinho, faz uma grande defesa. Tenho curiosidade se o Arboleda pagou alguma coisa já do bicho dele para o Alisson, né? Porque o que ele faz ali é brincadeira, né? Você pode, o trabalho de uma semana, de 40 pessoas ir por um erro duplo dele ali, né? E aí o Alisson, a gente está vendo agora, o Alisson salva ele ali e salva muito bem mesmo, assim. Acho que teve torcedor que falou, ah, mas será que não dava para ter tomado outro tipo de decisão? O Hendrick, sinceramente, acho que o Hendrick fez o certo. Tinha outros caras até para ele tocar, mas ele faz tudo correto. O Hendrick fez certinho. É que me parece que os grandes times, os grandes elencos, se a gente estiver achando que o brasileiro vai ter show, vai ter os Jorge Jesus da vida, boys, lá não vai ter. Me parece ser um campeonato de jogos assim. Todos vão ser muito duros, ninguém vai ter uma suprema... A não ser quando você pega o Diniz com a saidinha e ele facilita muito. Mas, tirando esse tipo de exceção, os jogos entre os grandes ali, vai ser tudo 0x0, 1x1, 1x0. E olha na conta do chá. Não me parece ninguém pronto ali para dar um taca em alguém. Posso estar enganado, o futuro me desmentir, mas me parece ser um campeonato que esse jogo vai representar o que vai ser entre os grandes ali, candidatos ao título. Vamos deixar passar aqui, muita gente perguntando sobre isso. Luiz Carlos Lopes falou, Se o Hendrick continuar dando essas entradas desleais na Europa, vai ser expulso. Lá é diferente. Só para deixar claro aqui, eu achei que foi uma entrada dura, mas o cartão amarelo está de ótimo tamanho, né? Eu também achei... Exagero, querer expulsar, falar que o cara... Assim como estão fazendo com o Fagner, já estão recortando várias das cotoveladinhas, as entradinhas, os empurrões. E aí, quando você recorta isso, por isso que ele está perguntando, esse vídeo está viralizado, alguém fez um compilado de pequenas cotoveladas, chegadas do Hendrick um pouco mais forte, empurrão, algumas entradas em tornozelo, e aí aquilo está viralizando, e agora está começando a entrar na mente das pessoas que o Hendrick é maldoso e tal. Eu não acho nada disso também, para mim, a entrada é só para amarelo, mas é aquela coisa que vai tomando na rede social forma, por vídeos editados como esse, que fazem do menino como se ele fosse um cara maldoso e tal, e eu não vejo isso dele, sinceramente. Ele chegou atrasado na bola, até ficou pedindo desculpa para o Arboleda, chegou atrasado, fez uma falta escura, mas é do jogo. Pelo contrário, acho que o jogo europeu é muito assim, e o atacante que joga na Europa, ele vai competir, vai mastigar o zagueiro, no limite da lealdade, ele é leal, ele é muito forte, acho que se tecnicamente ele não está bem nesse tipo de lance, é o lance mais perigoso do jogo, foi uma abafada dele na saída de bola, ele ficou lá caçando, e aí que está, a gente fica nessa situação, quando tem um arbitragem que não interfere no jogo, a gente fica tentando caçar alguma coisa para o cara interferir no jogo. Então, assim, a arbitragem, o Wilton não foi no VAR nenhuma vez, ele assumiu, eu não vou interferir no jogo, vocês vão no limite, e assim foi. No limite do amarelo para todos os jogadores. E não era um jogo fácil de apitar. Não, não era, porque era um jogo muito duro. Então, a arbitragem foi ok. Agora a gente fica procurando, exatamente, a arbitragem foi ok no jogo. E só um pitaco que eu esqueci. Inclusive, em relação aos bancos de reservas, porque é bom salientar, como a gente já havia antecipado, o banco do Zubildia vai fazer a mesma coisa que o banco do Abel, a equipe é parecida. Existe já um revezamento. Aquela coisa, é até bom, porque senão o massa fala aqui, a gente só fala do Abel. O banco do Zubildia, os auxiliares, é a mesma coisa que o banco do Abel. Hora vai o Zubildia, hora vai o auxiliar. Um tomou amarelo hoje, né? Exatamente. Um tomou amarelo. Um tomou amarelo. E um do Palmeiras. Do Abel também. Só uma coisa. O Zubildia, ele é tipo o Abel na beira do campo. É. O tempo todo e tudo mais, tal. Uma hora ele fez uma mímica no quarto ar, para falar que tinha sido uma falta. Vocês viram isso? É. E só uma coisa que eu estava esquecendo, a impressão que eu tenho do Ramos Rodrigues, tem jogador que quando vai entrando, ele vai ganhando espaço, e vai mexendo com o torcedor. O dele é a impressão que eu tenho, que cada vez que ele entra, as pessoas querem menos ele. E é menos barulho pedindo ele. Cada vez que colocar ele... Eu não estava no jogo, você estava, né? É. Eu na TV não deu para ouvir nada, Ramos, Ramos, nada. Não teve nada, né? Teve um pio de Ramos no estádio, nenhum pio de Ramos no estádio, quando ele entrou... Quando ele foi entrar. Quando ele foi entrar. Nem pedindo, nem quando ele apareceu lá correndo para entrar, ninguém... Todo mundo falou, é o Ramos que vai entrar. Durante nada? E quando ele jogou, à medida que ele foi jogando, a galera foi aí e falou, não dá, não dá, não dá, não dá. Ramos é um assunto importante aqui, só queria que você completasse a questão do Hendrick aí. O que eu acho que é um consenso aqui para entrar da... Para mim, não acho o Hendrick violento, né? Acho que ele entrou duro, ele entra duro, verdade. Mas para mim é no limite do amarelo, não é com maldade, não é com o pé alto, não é para atingir o joelho do jogador ou com o tornozelo. É a característica dele, né? Ele é muito forte, ele se impõe pela força, ele simplesmente tomou essa bola do Arboleda, né? Que fraco não é. Foi o único erro do Arboleda no jogo inteiro. É, veja lá, ele se impõe pela força, toca na bola, não é um rapaz, se ele toca no cantinho, agora que eu vi, né? Então, por isso que ele fez torcedor. Mas não dá, eu não estou, pelo amor de Deus, eu não estou falando isso. É que eu vi agora. Lázaro, você aí usou o meu dia falando... Não, não, pelo amor de Deus, gente, é que eu vi agora o lance por trás. É que eu vi, eu citei isso, porque teve torcedora falando isso. Então, mas eu estou falando, eu precisei ver o lance mil vezes para ver um cantinho aberto, não. Com ele de ar, o dele. Lázaro, Lázaro, levanta Lázaro, né? Depois de ver, viu, é isso, claro, claro, é isso, pelo amor de Deus. Não, o Lázaro tinha sete metros e um jogador deitado, ele meteu em cima do Alisson. Aliás, aliás, aliás... O que vai ter que correr o Alisson agora sem o Pablo Maia? ele já está correndo, antes mesmo com o Pablo Maia jogando. É aquela coisa, o time do Dorival acabou há muito tempo, mas o legado do Dorival, do Alisson, no meio de campo, é uma coisa, indiscutível. Uma bela descoberta, né? Ele virou um outro jogador completamente, sem o Pablo, ele fica como o primeiro volante, se mata pelo time, está indo até o final dos jogos, inteiro, constrói, destrói, faz a... É. Agora, talvez, o Zubildia tenha que revezar. Aliás, o Zubildia, talvez o jogador que ele tenha mais elogiado na coletiva tenha sido o Alisson, até porque ele teve que mudar o jeito de jogar pela ausência do Pablo Maia. Já anunciou aqui, ó, quinta-feira, é. O diário de... Só para entender o contexto, eu não entendi, eu não peguei essa parte. Na coletiva, uma das expressões do Zubildia ontem, com o Diário de Lunhas, é mais ou menos como a gente falar, muito mal, comprando engenheiro de obra pronta, depois que acontece... Ah, tá. É o Jornal da Segunda-feira, aconteceu o Jornal do Domingo, ah, o cara deveria ter... Ah, o Jornal do Domingo, deveria ter feito o ativo. muito bom. Depois da... O Jornal da Segunda é muito bom. O Jornal do Domingo é um acontecido... Pô, espetacular. É mais fácil você falar. Mas ele mostrou... Mas ele não falou com antipatia, ele falou com uma boa. Não, não. Entendi. Ele mostrou, eu acho, na minha interpretação, vendo a entrevista, a segunda entrevista que eu vejo dele depois de jogos, uma certa frustração com a atuação dele mesmo na parte final do jogo, na troca do Rames. Ele morre, né, com troca, né? Ele morre com troca e a troca do Rames, ele fala, os últimos 15 minutos... Porque o São Paulo, como o Massini falou, o São Paulo começa bem mal o segundo tempo e aí perde o Wellington machucado, entre o Michel. O Michel já dá uma outra circunstância e quando ele coloca o Ferreirinho, o São Paulo abre um vale no lado direito da defesa do Palmeiras. Ali, esse é o lance mais... Então, até aí, pessoal. Foi o vídeo do canal Bande Esporte, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo onde os comentaristas debateram aí o clássico paulista entre São Paulo e Palmeiras. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Total Plus 99. e até nosso próximo vídeo. E aí e aí